Bom galera, rapidão antes de começar o vídeo aqui, eu queria saber se vocês querem que eu traga mais minigames para o canal, porque vocês podem ver que está surgindo muitos e muitos servers de minigames, e eu quero saber se vocês querem, então se vocês quiserem mais jogos, mais minigames no canal, deixem o seu like e seu comentário, então é isso, fiquem com o vídeo, falou! Fala moleques bonecas, beleza? Rezende, vim aqui trazendo para vocês mais um vídeo, e bom galera, dessa vez eu trazendo para o canal um minigame novo, sei lá se é novo, e eu estou aqui com uma galera, farei recrônico, e aí beleza Rezendão, e aí pessoal, de boas? De boas, o Authentic, Arou Rezende, beleza? Neguinho da Lata, também conhecido como Japa, e aí galera, beleza? E o Casio. Cásio. Boas pessoal, sou um português aqui, olá! Bom galera, a gente vai jogar aqui um minigame que chama Hot Potato, muitos de vocês já devem conhecer, e o Sir Casio vai explicar um pouquinho aí desse minigame. Tinha que ser, né? Hot Potato funciona como o jogo verdadeiro da batata quente, vocês devem conhecer a batata quente. Basicamente, começam com a batata, e tem de bater nas outras pessoas para tentar passar a batata. Temos um tempo limite, que vai estar na barra de experiência, e vai estar diminuindo até que se chegar a zero, explode, aquele que tiver a batata explode, porque tem um T no T na cabeça. E acho que é basicamente isso, depois tem alguns power-ups. Aí quem ficar por último ganha, né? Tipo, quem não explodir, por último ganha. Então bora lá achar uma salinha louca aqui. Uma salinha. Eu que vou ganhar dessa vez. Nossa, esse é louco. Nossa, esse é louco. Esse aqui é bom. Esse aqui é o melhor. Sai. Estamos dentro da cidade de Alemanha, a gente... Por que que eu tô tão lento? É porque ainda não ganho... Ai, tu pode... Vou ficar junto bem... Ai, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui. O caso vem pra cá, cara. A gente tá lá no... A gente tá... Fim do... Aqui, véi. Fica enxigando! Fiquei! Olha, um... Um enderpearl. Cadê? Cadê o TNT? Ai! Nossa! Ai, meu Deus! A TNT tá do outro lado. A batata tá do outro lado. Tô nem vendo, mano. E a batata virou! A batata virou! Sai daí, sai daí! Ai! Fica aqui no cantinho. Meu Deus do céu! Tem que tomar cuidado, senão a gente morre e todo mundo explodir. É, ué! Nossa, a batata vir! Ai, foge! Foge, foge! Sai, 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 sai! Ai, é muita, muita... Muita gente! Muita gente! E a batata tá do outro lado? Aqui, aqui, aqui! Peguei! Que isso, véi? Parece jogo de Corinthians contra São Paulo aqui, ó! Nossa! Ai! Ai, não! Nossa, eu achei que era eu a bota aí, então! A batata não tá comigo! Corre, cara! Corre! Ai! Ai, pô! Cadê a batata? Olha a batata! Ela tá ali do outro lado! Ai, forro! Ai! Um segundo, vai! Pronto! Ah, o cara morreu! Ai, foi finge em mim, certeza! Sai, crony! Caramba! Ai, eu! Eu, eu, eu! Três segundos, resende! Ai, peguei! Passei, passei, passei! Meu Deus! Nossa! Ai, a batata aqui! Ai, tá aqui! 16 segundos! Sai daí, resende! Nossa, tá do lado do resende, velho! Ah, ela tá atrás de mim ainda? Não, não, não! Ai, que susto! A batata tá aqui e vai me pegar! Ai, quase! Pega daqui! Pega-te! Batatinha, batatinha, cuidado! Ai, tá vindo! A batata vai pegar! Ó, do outro lado, do outro lado, do outro lado! Ah! Corre! 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 Ela tá atrás de mim! Corre! Corre! Eu tenho um diamante, cara! Ela tá atrás de mim ainda! Ai, eu usei o diamante! Ai, nossa! Ai, eu tô no mesmo mapa! Tá no mesmo mapa! Tá no mesmo mapa! Ah, e aqui! Boa, ajuda! Ah, prenderam! Não! Continua no Casio! Calma! Toma meu tempo! Vem cá! Eu tô de boa aqui! Ah, não tá mais não, tá mais não! Pode ficar tranquilo! Caraca, tá em 7! Não, tem 15! Meu Deus, tem 20! Poderes! Poderes! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! O Crone morreu? Quem morreu? Dos 5 da gente? Quem que tá vivo ainda? Todos? Caraca, velho! Menos o... Quem morreu? Alguém morreu! O Antônio morreu! O Antônio morreu! O Antônio morreu! O Antônio morreu! Não para, não para, não para! Ai, sou eu! Sou eu não! Ai, sou eu! Sou eu! Passei! Passei a batata! Passei a batata! Passa essa batata! Ai! Nossa, corre! Ai, a batata! Peguei a batata! Peguei a batata! Isso! Isso, ainda temos tempo! Passa, passa, passa que eu vou passar pra ele! Pronto, já está! Já está! Caraca, velho! Me deu essa dor de cabeça agora junto! Fiquei tonto! Tenho nem tag! Isso, pô! Se algum de nós virar... Botar batata, você vai passar a batata! Cuidado! Cadê ela? Cadê a batata? Tá do outro lado, calma! Pô, eu tô junto com o Cásio aqui! Cuidado com essa nem me tag, Cásio! Não me transforme! Vai explodir! Ai, sou eu, Cásio! Passa aí, passa aí! Passa aí, passa aí! Passa aí, passa aí! Passou boa! Ah, não! Passaram uma batata! Foge! Ai, Cásio, me passa, me passa, me passa! Toma, toma, toma! Toma, pera! Passa esse vermelho aí atrás de você! Ah, vai passar pra mim! Passou o vermelho! Passa aí pra mim! Pera, pera, pera! Pera, pera, pera! De corrupt, tipo até... Meu Deus, sou eu! Morri! Pera, pera! Pera, pera! Pera, pera! Ah, passaram uma batata! Não! Não! Voei, velho! Pera aí! Vou bater ele aqui! Vai aqui, Cásio! Vai, vai, vai! Vai, Cásio! Passa aí, passa aí! Gostei, foi e nem tem! Mas pronto! Aê! Mano, tô vivo! Eu também tô! Aí eu, Cásio! Só tem nove! Aham! Nossa, ainda! Ainda falta muito é que o mapa é muito grande! Ah, tá vindo, Cásio! Vai congelar! Vai congelar! Sou eu, sou eu! Vou morrer! Ah, já era! Falou! Falou! Ai, me deram tempo! Ah, boa! Usaram o name tag! Usaram o name tag! Oh! Sou eu! Não! Passei, passei! Boa, boa, boa! Ainda não temos! Ainda não temos a batata! Pronto! Ok! E quem gostar das coisas? Faltam quatro pessoas! Vai! Você, o crony e... Vai lá! Vocês ganham! Representa aí! Não! Passaram uma batata! Passaram uma batata! Não! Não! Pera! Pera! Não! Anda cá, maldito! Não! Não! Passou! Passou! Passou a batata! Mentira! Passou? Passou a batata! Passou! I have no final! Crony tem que ganhar! Crony! Mete um pulo, né? Vou a crony! Vou a crony! Caraca, velho Essa foi muito épica, velho Bom, galera, voltamos aqui Nós estamos aqui no Hiren Shik Hiren Shik Eu acho que eu vou ser um bloco bonito Eu acho que a gente vai ganhar Ah, posso que eu sou uma madeira bruta, mas eu só acho É, me falaram, me falaram que o Resende é um pedregulho Que isso que é esse aqui que tá comigo? Você acha que uma madeira ficaria legal dentro de um banheiro? Tem muita coisa a ver, sim? Tem E um pedregulho no meio do nada, será que tem? É, você acabou Olha quantos blocos iguais no mesmo lugar, velho Vocês não estão ligados aqui comigo Calma aí, velho, onde que eu vou, por favor? O mapa é muito grande É, por acaso é grande, mas não tem assim muito sítio pra esconder bem Alguns blocos Ah, tô vendo um pedregulho na minha frente No meio das minancias É alguém? Cásio? Vamos fazer a rebelião? Vocês estão afim? Aqui? Rebelião, calma, calma Nossa, tem um cara que tá escondido no meio de umas melancias Uma pedra no meio de uma melancia Aí, eu tô escondido no meio Ai, meu Deus, o cara vai vir aqui O cara vai vir aqui Já são quatro Não tem mais como fazer rebelião É, era incomplicável UOU! Fogem Aqui, vai ter uma pedra vindo Não! Não! Caramba Ai, tem alguém morrendo em cima de mim Ah! Uou, tô solidificado Ai Ai, meu Deus, tô ferrado Demorou pra solidificar, mano Que isso? Caraca, eu tô... Meu Deus, Chef Não! 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 Ajuda! Ah, morri! Eu tô de boa Cásio, você nunca vai me encontrar, mano Nunca Não? Não Eu tô de boa Eu tô de Seeker aqui Ai, meu Deus, me solidifiquei Caraca, que sorte Cásio, tinha uma pedra No meio das melancias aí, ó Você já matou ela? Aham Nossa, falta muito tempo ainda Ai Doze segundos Ai, doze procuradores Esse daqui que eu fui é ruim pra... Pra pedra Depois que se solidifica, pode tirar o shift, né? Sim, pode mexer o novo Nossa, meu dedo já tava... Não precisam colocar shifts, quer? É só eu ficar parado Ah, sim Meu dedo já tava pegando... Acho que eu... Plug DJ, tô aqui, ó No meio da... Ai, já era, já era Quem é isso que tá me batendo? Neguinho da lado falou eu Morreu Neguinho da lado Mas quem me matou? Foi o Cásio? Não Eu não fui Caraca Ninguém não me achar? Sete caras tem... Três minutos Não vai dar Sim, dá sim, calma Você tá vivo, Authentic? Eu tô... Não, eu tô... Eu sou procurador, mano Ah, drag Eu tô passando aqui nos quartinhos tudo procurando Eu matei Algum de vocês ainda é bloco? Eu, eu, eu sou Boa, Crony Ah, vou me achar Eu vi o Authentic aqui Você é uma melancia, né, Crony? Ah, mas agora eu tô voltando Ai, meu Deus Ah, Crony Eu sou um bloco de pedra É bloco de pedra, não Bloco de pedra não Bloco preto aqui Esse daqui das paredes, sabe? Não se esqueçam que temos estamina Mas por acaso isto não diz quanta estamina tem Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não Não, não, não Não Filho da mãe Morri Meu Deus Caso eu ia combater no mesmo bloco umas 10 vezes assim Não, duas vezes chega O Authentic O Crony tá vivo? O Crony tá aqui, ó Onde que eu tô, o Crony tá perto Ele tá falando de mim toda hora Mas eu acho que é blefe, é blefe Opa Não, mas ele, ele, ele tá por aqui mesmo Faltam dois, como é que é possível? Não pode A gente não vai perder Nossa Dá dois minutos ainda Dá tempo sim de achar Calma, vai Nossa, eu sou o último O Crony tá aqui perto de mim, mano Cadê você? Cadê você, Crony Autentic? Ah, eu tô perto de uma piscina Aqui no meio, eu acho Eu não conheço muito bem o mapa Eu também tô, eu tô aqui ao pé do Japa Faltam um, faltam um E o Zentame tá aqui Mentira Faltam o Crony Faziado Aê Ganhamos Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, por favor, clique no gostei Se você não é inscrito Pra ajudar a indigação Se inscreva aí no canal se você não é inscrito E me siga lá no Twitter, resenha de Underline Nível E, claro, claro Se inscreva aí no canal da galera Que vai tá na descrição A maioria posta Minecraft, então Tá mais do que recomendado Então É isso, galera Vocês têm alguma coisa pra dizer? Valeu Você quer falar que eu quase, quase ganhei essa Mas faltou 300 segundos Não, 300 segundos de boa, de boa Mas é isso, galera Valeu, falou e Vamos Falou